Música O filho de Dona Francisca, Ayres de Lima, de 80 anos, se desespera ao saber que a mãe foi atingida pelo fogo. Minha mãe está com um pouco de depressão, há uns 20 dias atrás ela desmaiou, caiu aí dentro da casa, socorreu, aí nós chegamos aqui, aconteceu isso, ninguém sabe. Infelizmente tem que ouvi-la para a gente saber o que aconteceu. Família realmente muito abalada com esse acidente. É, muito. O incêndio foi nessa casa, na rua José Bonifácio, no setor Santa Lúcia, parte alta de Jataí. As chamas se propagaram rapidamente e comprometeram pelo menos três cômodos da casa. Vários móveis ficaram destruídos. A idosa estava na sala, sentada nessa cadeira. Partes da roupa que ela usava ficaram destruídas. Apenas a idosa estava dentro da casa quando o incêndio começou. Foi um vizinho que ao perceber as chamas, trouxe a mulher aqui para a varanda. Mesmo assim, ela ficou bastante ferida e teve queimaduras de terceiro grau. Depois de dar a entrada no centro médico, a idosa não resistiu aos ferimentos e morreu. Esse homem conta que viu o exato momento em que a mulher era socorrida. Eu vi só mesmo, eu vim para cá e eu vi só tirando ela mesmo. Ela estava bastante queimada. Queimou tudo o cabelo dela. A moradora estava no sofá, né? Então a gente acredita que ela esteja na sala. Ele fechou com curto na parede de som, na parte elétrica e começou o incêndio na sala. A princípio parece que começou na sala. A polícia civil esteve no local e uma perícia será feita para identificar as causas do incêndio. Nós vamos identificar pessoas que estavam aqui no local, que prestaram primeiro atendimento, alguém que chegou aqui e viu as chamas, para tentar entender como que de fato ocorreu isso. Por enquanto nós trabalhamos com a hipótese de acidente mesmo doméstico, mas vamos aprofundar para saber de fato o que ocorreu.